E aí, pessoas! Beleza? Eu sou o Pedro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de TopCraft! Opa, peraí, o que é isso aí, mano? Que participante é esse que tá falando aqui na minha orelha? Um participante novo escondido aí nos fundos do TopCraft. O participante secreto do TopCraft? Bom, gente, hoje eu tô aqui com o meu amigo Knight, quem já é velho no canal, ou quem tá recente até também, mas eles vão participando nos vídeos dele, sabe que o Knight é um amigo meu, e ele não participa do TopCraft, mas ele tá aqui de participante secreto, porque eu tô afim de fazer coisas diferenciadas, né? Tô afim de gravar com alguém diferente, e ele tá aqui gastando o tempo dele comigo pra dar pitaco nas minhas coisas. Então, se eu construir uma coisa de feio, ele vai falar assim, ô, meu, ele tá feio, velho. Mas, Pedro, vamos fazer o seguinte, cara. Primeiro, vamos pro objetivo desse vídeo, cara, porque eu tô bem curioso com o que você vai fazer hoje. Vamos fazer o seguinte, gente. No episódio passado, a gente fez aqui esse Fornace Golem. Eu já expliquei pra vocês que ele é um Golem do Minecraft Earth. E aí eu achei um bonequinho na internet dele, e eu achei bem bonitinho reproduzir aqui. Essa vai ser a nossa loja dupla, mano. A gente tá fazendo essa loja em parceria com o House. O House vai colocar aqui na parte de baixo os Blaze Rods que ele fez da farm dele, e aqui em cima eu vou colocar uma fornalha industrial. Até porque, pô, Fornace Golem tem que ter fornalha, né, velho? E eu tô pretendendo fazer uns esquemas diferenciados pra essa ilha onde o nosso Golem tá, porque faltou decorar no episódio passado. Então a gente já vai decorar por dentro e por fora. E vocês tão vendo que aqui na ilha tá com muita fumacinha e tal? Isso porque eu coloquei algumas fogueiritas aqui dentro, pra que ela fizesse fumar esses efeitinhos legais, que vai ser como se a ilha estivesse esquentando. Mas, bom, pra isso eu vou ter que pegar alguns bloquinhos do Nether, porque o Nether tem muitos blocos interessantes que vão combinar aqui com a temática de uma ilha esquentando, uma ilha muito pegando fogo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é catar esses blocos no Nether. Só que, cara, vocês tão vendo aí embaixo que as minhas ferramentas tão só o bagaço desde o último episódio, velho? A gente quebrou muito o bloco. Então vamos ter que ir lá na forma do Bruninho e reparar umas ferramentas. Prefeito Apu, trabalhando. Muito bom, prefeito. Mas tá, gente, ó, vamos aqui no caminhozão do Bruninho. E, cara, eu tô travado aqui. Meu Deus do céu, eu andei, é a primeira andada que eu dou. Vamos pra forma do Bruninho. Cara, é muito longe o bagulho. Não tá, tipo, na metade ainda. Metade! Mano, é muito longo isso, não é possível que ele fez isso tudo. Você tá vendo o final? Agora tem mais, parte 2! Nossa, foi 2 segundos só. Foi 2 segundos, hein? Não vai falar nada, um take, tipo... Oi, gente, chega aqui na forma do Bruninho. Opa, galera, chega aqui na forma do Bruninho. Tá bom, gente, já tá aqui reparadíssima as minhas ferramentas. Vamos ir pra longe, né, porque os bichos estão aqui querendo me massacrar. É, vou pegar esses blocão aqui, mano, ó. Não me parecem os blocos bonitos para colocar lá na ilha? Ok, vai depender da habilidade do construtor e... Você está me desafiando, Knight? Desafio aceito. Eu vou construir um trem bonitão só com esses bloquinhos aqui. O que você está ali com o Zé? Let's go! Exatamente, galera. Vim aqui pra baixo pra coletar magma. Meu Deus do céu. Foi tudo planejado. Estava olhando pro celular e eu simplesmente olhei pra tela e fiquei... Não acredito que ele fez uma coisa dessa. Tudo planejado pra mim catar magma, porque é um bloco muito bom pra gente usar. Com certeza. Estou completamente calculado. Ele está falando aqui uns dois minutos antes. Mas assim, vou ali pra baixo, Knight, pra pegar. Os dois magma aqui. Pegar uns minerinhos também, Knight. Daí a gente coloca uns minérios do lado, acho que é legal. Demonstra o poder. Pega uma naderita também só dos ossos. Cheguei na camada 15, acaba reto aí na choc da choc de bordo. Coloca só uma naderita no acidente de bris lá. Camada 15? Na meia da decoração. Não, pera, 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 não, 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 pera, 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 pera. Calma, 15 até o finalzinho da borda. Aí, ó, passou do finalzinho da borda, você passou do finalzinho da borda. Não, Pedro, se você pedasse bloco de ouro pra decolar no lugar de acidente de bris, ia ficar muito mais bonito. Veja a técnica proibida em 33 países de se achar naderite. Três dias depois... Tá lá, mano. Tá lá, pai. Eu encontrei naderite sozinho, guys. Sozinho. Nossa, não é possível. Você vai almoçar isso. Muito obrigado, Knight, por não me ajudarem em nada. Gente, aí, meu Deus. Eu vou catar umas decorações de naderite aqui só de zoeira, velho. Eu vou catar, tipo, umas quatro, sei lá. Daria uma barra. Galera, terminei aqui de catar as naderitas. Temos um impressionante número de quatro. Nossa. Que vão ficar pertinho ali na nossa ilha. E espero que ninguém pegue, né? Vai ser como se eu estivesse testando a honestidade do servidor, mano. Se alguém pegar, vai ser sacanagem. Mas tá, agora a gente só tem que voltar lá pra nossa ilha e começar a fazer as decorações da parte de fora. É, então, o prefeito. Ah? É o seguinte. Eu tô precisando aí, velho. Episódio passado você falou assim. Ou, vou aí fazer as ruas da sua casa e tal. E não sei o quê. E cadê a rua aqui pra minha loja, velho? Calma, fi. A gente tem prioridades. A prioridade era botar luz na sua vida. Tá sem asfalto. Tá sem asfalto aqui. Ô, doido. Você nem pagou imposto na sua loja. Como é que você quer me cobrar a rua? E como que você quer que eu pague imposto sem as condições necessárias pra minha loja estar funcionando? Você é um pilantra, Pedro. Que pilantra, velho. Olha, eu quero a minha rua, hein. Vou decorar ali. Quero a minha rua da minha casa, hein. Da minha loja. Decora ali. Pega os diamantes e vem falar comigo. Não, vem nada. Tá, gente. Ó, conseguimos aqui todos os nossos blocos. E tem também aqui nossos ancient debris. Espero que ninguém pegue, velho. Eu tô com muito medo de alguém pegar isso aqui, Nath. Não vai acontecer, mano. Relaxa. Tá tudo bem. Ó, agora a gente vai pegar e preencher tudo que tem aqui assim em cima e tal com esses bloquinhos aqui de grama, né. Que é a graminha do Nether. E colocar outras pedras. Qual foi, velho? Reclamando aí da minha decoração. Vamos ver como é que vai ficar essa bagaça, velho. Vamos fazer os testes primeiro. Ó, como é que tá ficando, Nath. Se liga. Tá ficando bonito, hein, meu. Ó, ali a gente vai colocar mais dessas graminhas onde tá o micélio e onde tá a terra a gente coloca Nether Rack. E aí eu vou colocar umas lavas de vez em quando, mesmo. Eu vou aproveitar e deixar a minha lava depositada aqui, ó. Calma lá. É, galera. O Pedrux morreu, mano. Ó, gente. Eu tenho sorte que eu catei muito, muito item aqui na nossa exploração do End, né. Então eu ainda tenho umas coisas, ó. Sorte minha que eu tenho uma picaretinha com eficiência. Tenho uns eficiência aqui novos pra me colocar. Tem 20 diamantes. Tem uns peitoralos aqui que, por exemplo, tem um Blast Protection. Eu queria com Protection, mas já serve. Então a gente não tá totalmente mal, mas tá até que bem. Ó, essa picareta aqui, ó. Ela tem eficiência 5 e Silk Touch. É basicamente a picareta que a gente tava tendo antes. Eu só falei com o Andan Higgy pra ele me dar Elytra, né, cara. Porque eu tô sem Elytra, mano. Mas tá, a gente reconstitui, mano. Pelo menos a gente deixou nossos Anciente Debris lá na nossa construção. Tá indo, mano. Tá indo. Vamos fazer de novo aqui nossas ferramentas. Nossas armaduras. E, cara, isso aí me lembrou que eu tenho que fazer com vocês um episódiozão de encantamentos, né. Encantamentos, um episódio tunando a minha armadura. Eu tô pensando em fazer o desafio da netherite do Bruninho. Eu não sei nem se ele já terminou esse desafio. Mas é bom eu fazer. Que daí, pelo menos, eu não vou mais receber tanto dano de lava, né. Porque eu morri pra lava. Maneira mais ridícula possível. Não consegui sair. Mas tá, gente. Bora voltar, então, pro foco do vídeo, que é a decoração daquela ilha. Agora eu vou pegar uma Elytra com o Dan Rick. Daí a gente vai ver o que desenrola. De graça aí não vai ser, não. E aí, Dan Rick, tudo bom, véi? Fiquei sabendo aí que você tem aí uns itenzinhos pra me patrocinar, né. Ih, rapaz, eu trouxe a Elytra. Você precisa de mais alguma coisa? Cara, só é Elytra, véi. Porque eu tinha uns itens no meu ender chest. Aí eu peguei comida lá na farm. Mas, ué, Elytra é essencial hoje em dia, véi. Tô ligado, tô ligado. É empréstimo porque é uma das minhas reservas, tá, cara? Beleza, eu vou aproveitar e usar ela pra mim pegar outras, então. Aí eu te devolvo ela, véi. Show, show. Show, brigadão, mano. Tá bom, gente. Conseguimos aqui, então. Então, é, vimos que foi emprestado e não falei nada pra ele, véi. Mas ele não me cobrou nada, então eu não vou pagar nada pra ele. Se ele não me cobrou nada, então tá de boa. Fazer uns foguetinhos aqui. E, bom, eu tenho algumas coisas pra comprar e tal, mas acho que eu não vou comprar agora. Eu vou fazer o que nem eu falei pra vocês. Episódio, armadura fúlgula dona dos deuses. Vamos voltar pra construção da nossa ilha, véi. Tá, gente, eu finalizei a decoração daquela ilha lá. Agora, tudo que eu preciso fazer é a parte da fornalha. Logo mais, vocês vão ver como que ficou aqui lá. Ficou muito show. Mas, olha, eu tô com uma preocupação. Como eu morri no começo desse vídeo, mano, eu tô com medo de eu ter perdido a senha da irmandade aqui, mano. Ufa, tá aqui, velho. Cara, que alívio, mano. Eu coloquei no endorchest. Por isso que é bom guardar suas chaves de casa num lugar seguro, crianças. No bolso. Não guardem no bolso, não, gente. Senão vai que vocês caem num posto de lava e é complicado. Ó, eu tô vindo aqui de novo porque eu preciso de madeira, velho. Eu quero ver se tem umas madeirinhas aqui pra mim fazer trilhos. Ó, já andaram farmando umas madeiras aqui. Ah, tem 17. Tá ótimo. Inclusive, eu tô ligado que eu tô devendo aí pra vocês uma loja, mano. Uma loja que vai muita madeira. Foi por um motivo que eu fiz essa farm. Mas, logo mais, logo mais. Calma lá. Bastante trilho. Eu preciso também de trilhos com redstone. Eu esqueci o nome do trilho. É o trilho empoderado. Não, não, não. Esse não é o nome dele, não. É sim, velho. Eu vou te provar aqui, ó. É nada, é nada. Empoderado. Empoderado Hail, que é empoderado. Powered Hail, que significa empoderado. Ó, eu tenho um packzão aqui de bloco de ferro. Eu já pensei que eu ia ter que invadir a farm do LG, mas não. E tá, bora fazer a fornalha, mano. Cara, a fornalha é uma das coisas mais simples que tem aqui no mundo Minecraft. É uma fornalha mega industrial que usa carrinho. Ele é tão fácil, gente, que eu que sou ruim de redstone, vou fazer de cabeça. Ensinar pra vocês. Olha só, gente, como ficou essa ilha, mano. Cara, tá demais, velho. Vou aqui pra cima, olha só que da hora, mano. Essa graminha vermelha do Nether foi uma adição incrível e parece que é uma ilha toda quente mesmo. Tá lá nossas quatro peças de Netherite, ó. Uma, duas, três e a quatro tá ali no cantinho. Tomara que ninguém pegue esses Netherites, velho, porque ficou legalzinho aqui na decoração. Deu um ar de ostentação a mais, velho. Muitas fumaças aqui e aqui a gente chega dentro da loja do House, mano. Eu acho que ele vai colocar umas cabeças de Blaze quando ele for matar mais Blaze na farm dele. Aqui tem um baguinho do pagamento, vai ter baú pra ele colocar as Blaze Rods. Isso tudo é com ele, mano. Aí, ó, eu já fiz o segundo andar, gente. Olha só, Fornalha Mega Master. Um diamante é um dia de uso. É barato, eu sei, mas é porque, tipo, Fornalha é uma coisa tão simples e ninguém vai pegar. Então, pra atrair mesmo, tipo assim, olha, você vai ter um dia de uso por um diamante. A pessoa vai querer assar todas as coisas que ela tiver aqui na Fornalha. Como o House tem farm de Blaze, a gente não vai precisar colocar combustível. Até porque tem muito Blaze. Aí, aqui tem um elevadorzão de água, a gente vem aqui pra cima e tem uma fornalha gigante. E aqui, ó, já coloquei onde a gente vai colocar os itens, ó. Aqui vai ser pra entrada, então a pessoa vai colocar todos os itens que ela quer assar aqui. E agora que vem a mágica, gente. A mágica é a gente fazer um sistema aqui dentro dessa cabeça enorme. Então, tá, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uns funis aqui. Tá, gente, olha só. Consegui arrumar o sisteminha aqui, velho. Tá tudo bonitão. Todas as pedras que eu coloquei aqui, ó, estão indo pros seus respectivos fornalitos. E agora, gente, ó, é assim que se usa fornalha. Você pega aqui, se você tiver poucos itens, coloca aqui dentro mesmo. Se você tiver muitos itens, coloca aqui e espera abastecer. E dá-lhe, mano. Manda ver ali. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Vai ser distribuído conforme vai passando aqui pelas fornalhas, mano. Então, aqui já tem três, aqui tem um, dois, tal. E tudo que for assando, ó, vai chegar aqui nos baús. Mas, tal, vocês estão vendo aqui que as fornalhas estão funcionando. Tá sendo retirado todos os itens delas. Mas tá faltando uma coisa. Tá faltando o combustível das fornalhas. Mas aí, gente, o combustível tem na farm do house agora. Então, bora trazer algumas blaze rodas lá na farm do house. E bora ver também como que ficou essa farm muito top, mano. Aí, gente, cheguei aqui na farm zona do Rallis. Olha só que bonitão que tá aqui, velho. Só falta ele quebrar tudo isso aqui. Se ele vai me pedir ajuda, eu ajudo ele, mano. Olha só, velho. Fez um blaze grandão. E até parece o nosso negócio, mano. O nosso golem grandão. Vamos ver se tem algumas blaze rods aqui, ó. Já tem umas aqui. Eu só preciso saber onde que tá o sistema de coleta da farm dele, velho. Ó, se pata ali embaixo. Vou dar uma voada pra cá. Ai, tinha um elevador aqui. Eu sou bobão, velho. Não mate a criança ou guri. Meu Deus, tem um cara aqui com cabeça de esqueleto, ó. Olha, já tem bastante blaze rod aqui. Eu vou pegar tudo que der. O resto eu coloco na farm dele, lá na loja dele, aliás. E bom, a princípio, aparentemente, é só ficar esperando aqui que os blazes vão começar a spawnar, certo? Será que esse aqui é o guri que o House falou pra não matar, velho? O cara tá com um cabeção aqui, mó estranho. Mas tá, gente. Consegui aqui dois packzinhos. Bora, então, voltar pra nossa casa. Aliás, pra nossa loja. E ver nossa fornalha mil por cento automática funcionando. Tá, gente, ó. Cheguei aqui da farm do House. E vamos testar aqui a nossa fornalhinha. Ai. Eu tenho que lembrar que eu tô sem negócio, velho. Aquele encantamento. Peso pena, porque senão eu vou morrer. Mas tá, eu já dividi aqui alguns e, bom, eu acho que não vai ter o suficiente. Então vamos tentar dividindo assim, ó. E colocar as pedras aqui, mano. Vamos colocar umas pedrinhas aqui e elas já estão sendo colocadas aqui dentro desse minecart. Quando a gente quiser agora, é só deixar aqui, assim, a alavanca ativa. E ela vai indo e voltando aqui e recebendo mais pedras também. E abastecendo o resto das fornalhas. E olha só, gente. Já tem algumas pedras lisas vindo pra cá. E bom, gente. É isso essa fornalha, mano. É uma fornalha muito simples e muito de boa. E com isso, gente, mais um projeto aqui nas lojas foram concluídos. Fizemos a decoração do nosso golem. Tá com uma maravilhosa decoração de nether. E também fizemos uma utilidade pra ele. Ali em cima tem uma fornalha e embaixo a loja de blaze rods minha e do house. Com isso, riscamos mais um projeto da lista. E agora eu devo fazer mais uma coisa pra vocês, mano. Essa é a segunda loja que eu prometi. E a primeira é minha loja de esqueletos. Vamos pegar uns itenzinhos que tem aqui no baú. Porque eu quero caçar um lugar interessante pra fazer ela. Tá, uns phantoms tão me atacando aqui. Eu vou ver se eu durmo, mano. Porque tá difícil, velho. Eu tô sem armadura boa. Logo mais eles podem me matar aqui. Tá bom, gente. Ó, bora pegar umas plaquinhas aqui. Tá, tem essa aqui. Já serve, mano. Mais cedo, nós descobrimos aqui que esse terreno vai ser usado pelo Apu pra fazer a prefeitura. Inclusive, tem até umas coisinhas sendo construídas ali. Eu tinha selecionado um outro terreno. Que no caso tá onde tá essa betoneira aqui, mano. Inclusive, minha placa tá aqui. Não, tiraram minha placa, velho. Mas tá, aparentemente tem uma estrada para ser passada por aqui e tal, que se conecta nessa outra. Vamos dar um vouzinho de Elytra? Talvez a gente consiga descobrir um lugar bem interessante aqui. Que lugar seria legal de colocar uma farm... Aliás, uma loja de esqueleto. Quer saber, gente? Eu acho que eu vou ser a primeira pessoa a inaugurar essa parte daqui, mano. Eu vou arrumar esse terreno aqui e fazer a minha farm aqui, velho. Aliás, minha loja vai ficar aqui. É isso, mano. Minha loja vai ficar aqui, nessa parte, mano. A gente vai planar isso aqui. Vai ficar muito da hora. Eu só tenho que ver o que eu vou fazer com essa montanha, cara. Se a gente chegar a 2 mil likes, eu vou construir a loja no lugar onde tava essa montanha aqui, gente. No caso, eu vou ter que planar ela todinha antes. Então, tipo, não é uma montanha tão grande mesmo assim. Vai dar um trabalhinho. Então, a meta tá baixa pra vocês finalizarem aí. 2 mil likes. É isso. E essa loja fica pro próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.